Filipe Rodrigues da Silva tem 18 anos, ainda é júnior, foi esta época para o Benfica Oriente do São Paulo e há muita gente que não sabe, mas não tem Morato no nome. É a Alcunha, não é? É, é o apelido de onde que eu vim, da minha cidade, Francisco Morato. Toda a gente o trata por Morato ou há quem o trata também por Filipe? Aqui profissionalmente é Morato, mas em casa é Filipe. Chegou ao Benfica ainda não há um ano, quais foram as maiores diferenças que encontrou entre o futebol brasileiro e o futebol português, entre o São Paulo e o Benfica? Aqui é outra dinâmica, é a velocidade maior, então você tem que se adaptar mais rápido. Eu acho que isso eu já melhorei e com o tempo foi muito bom para mim e está sendo ainda melhor. As condições do CT, como vocês dizem, no Brasil, do centro de treinos do São Paulo para o Benfica são enormes? Eu que tenho a sorte de trabalhar nesses dois clubes, são centros de treinamentos espetaculares e quem reclamar eu acho que está errado. Chegou a Portugal e naturalmente deve ter mudado alguma coisa na sua forma de jogar, o que é que teve que mudar da maneira como joga? Eu acho que a gente tem que se adaptar, não especificamente mudar, mas se adaptar e tornar o seu jogo o mais adaptável possível aos outros jogadores que aqui estão. No futebol europeu não há muitos centrais, zagueiros, esquerdinhos. O Morato joga com o pé esquerdo preferencialmente. Acha que isso pode ser uma vantagem para si, para se afirmar na Europa? Acho que sim, como você falou, não tem muitos jogadores centrais e esquerdos e para mim é muito bom. Às vezes um time tem todos os direitos, aqui tem de esquerdo, às vezes não tem de esquerdo, então é sempre muito bom. O que é que tem melhorado mais no Benfica, onde é que acha que cresceu mais, estaticamente, fisicamente, tecnicamente, psicologicamente? Sim, eu acho que esses quatro aspectos foram os mais importantes, físico, técnico, eu acho que tudo. E o que é que acha que tem que melhorar mais ainda? Quais são aquelas vertentes onde diz, eu vou ter que investir mais nisto? Acho que de tudo um pouco, é melhorar cada dia, a gente está aqui para aprender, principalmente com a equipa A ainda, então melhorar um pouquinho de tudo é sempre bom. Falou da equipa A, estreou-se em dezembro no estádio de Bonfim, titular na Taça da Liga. Estava muito nervoso, conseguiu dormir à vontade antes desse jogo pela equipa principal, ao lado do Jardel? Ah, assim, a gente fica, um dia antes eu recebi a notícia que ia jogar, então você fica meio ansioso, ficar querendo saber como que vai ser, estar ali no ambiente de equipar, é, foi bom, foi um aprendizado muito bom e espero ter de novo. O Jardel teve alguma conversa consigo especial, deu-lhe algum conforto para estar mais tranquilo? O Jardel sempre, desde que eu cheguei, um dos primeiros treinos eu fiz a dupla com ele, foi um amistoso ainda, e ele me passou muita confiança, passa ainda, passa muitas dicas, é um cara aí que vem me ajudando bastante. O Benfica tem uma história muito longa de extraordinários centrais brasileiros, de Mozart a Ricardo, de Luizão a David Luiz, de Aldair a Jardel. Sente um pouco esse peso por ser também um jovem brasileiro central, ou não está nem aí porque querem jogar futebol há 18 anos? Não, é, eu quero jogar, mas sabemos que a história diz isso e se eu seguir os passos desses craques, com certeza será uma ótima carreira para mim. E qual é o seu ídolo no futebol? Ah, eu tenho vários, acho que todos os centrais brasileiros de alto nível, principalmente o Sérgio Ramos. Neste momento faltam 10 jornadas para fechar o campeonato, foi chamado para trabalhar com a equipa principal, está preparado para, se Bruno Lajo chamar para um jogo, entrar outra vez na equipa principal? Sim, tem que estar preparado, acho que tem que estar preparado, tem que se preparar, a gente está aqui para isso, eu acho que o objetivo da gente que veio aqui ajudar é se preparar para ter uma oportunidade quando precisar e o Mister precisar. Por fim, quais são as suas metas definidas para o futuro? Estar entre a equipa A, entre o elenco da equipa A e dar o melhor de mim, esse é o objetivo, acho que esse é o objetivo a ser cumprido, estar lá e estar disposto a tudo que o Mister precisar. Muito obrigado e boa salva. De nada.